Aqui no estúdio, o Major Rafael Cora, da Polícia Militar, convidado para falar sobre como é que o comando se organizou para esta eleição, para saber a questão de cronogramas e outras coisas mais que estão referentes aí, Major, à eleição. Como eu disse aqui, a gente conversou com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, mas a Polícia Militar tem também uma participação importante nesse processo eleitoral. E a pergunta é, como é que está esse preparativo? Qual o efetivo que vai participar? Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. A Polícia Militar, desde o início do ano, para a gente falar assim, nós já estamos preparando para esse pleito eleitoral que se aproxima. Bom, nesse período, Nico, a Polícia Militar, então, ela se organiza, que não é permitido, então, todos os nossos policiais, a gente já é caçado às férias, os policiais que estão de folga, que estão no intervalo, então, realmente, é um sobresforço nesse dia de domingo. Então, na nossa região aqui, para a gente ter uma noção, em Governador Valadares e os 58 municípios, a gente vai ter, então, em torno de 1.300 policiais em todos os nossos municípios, com reforço tanto para o policiamento específico dos locais de votação, além de uma suplementação também do policiamento rotineiro daquelas cidades. Então, além do policiamento específico na zona eleitoral, a gente está tendo todo um planejamento para reforçar também o atendimento normal e ainda uma viatura específica para atender as ocorrências, ou seja, tudo isso para que o policiamento não se perca e, ao mesmo tempo, a gente possa atender ao pleito eleitoral no dia. É porque algumas pessoas, desavisadamente, às vezes, imaginam que porque a polícia está cuidando só da eleição que as demais coisas não estão sendo cuidadas, e muito pelo contrário, conforme o senhor está dizendo. Inclusive, tem informação da, parece que é uma novidade, a iniciativa da Polícia Militar, a presença de oficiais em todos os municípios de Minas. O senhor pode falar sobre isso? Sim, a Polícia Militar também, nesse ano de 2022, começa a inovação, sim. Então, nos todos os 853 municípios do estado, a gente vai ter a presença de um oficial, um tenente ou um capitão, à frente daquele local, mesmo que seja aquela cidade menor, que é um destacamento policial, que às vezes tem um número menor de policiais, mas vai ter à frente um oficial nesse dia, para poder ter um poder de ligação junto ao nosso comando e, ao mesmo tempo, ter ali um poder de decisão e assessorar também os policiais que estão naquele dia. Tem uma inovação, Major. O mundo está evoluindo, a gente espera que o comportamento das pessoas também possa evoluir positivamente, mas tem uma coisa que é uma preocupação, cotidianamente as pessoas mandam mensagem para a gente preocupados a respeito da bebida alcoólica. Em Minas Gerais, aquela obrigatoriedade que proibia não vender, isso caiu, então, sim, a gente fica preocupado, né? Qual é a ação da polícia nesse sentido? Porque a pessoa pode vender, pode beber e será que isso não pode alterar aí no comportamento das pessoas? Como é que está a estratégia da polícia sobre isso? Bom, justamente nesse reforço, nessa suplementação, então, de policiamento, a gente vai ter, sim, equipes prontas com um reforço mesmo nas ruas a mais de policiamento para poder atender essas demandas que porventura vier. A gente pede, né, a colaboração das pessoas que possa ser um dia em que as pessoas façam uso com moderação, com responsabilidade, né, para que não gere qualquer tipo de transtorno e venha a ocorrer cometimento de crimes ou contravenções, que nesse caso a gente estará pronto com um efetivo, sim, aumentado, específico para atuar, para reprimir esses crimes e contravenções. E essa atuação da polícia nos 853 municípios de Minas, quanto aos crimes eleitorais especificamente, propriamente ditos, né, por exemplo, o tal do boca de urna, desova, como é que o cidadão eventualmente que presenciar isso, como é que ele pode acionar a polícia militar? Bom, se for na rua longe de algum local de votação, tem uns canais, né, que a gente tem no 190, como a gente gosta de frisar, que pode ser feito, pode ser feito no anonimato. Nesse dia específico, a gente orienta que possa ser pelo 190, pelo imediatismo, né, de estar ali já agindo junto com a cabine das viaturas e poder ser mais rápido. Só vale lembrar a questão do 181, que tem um trâmite que demoraria para chegar, então talvez nesse dia não seria suficiente para chegar até aquela viatura. Então o 190 vai suprir isso. E nos locais de votação, a gente vai ter um policiamento específico nas imediações de cada local. Então tem na zona eleitoral, né, o cidadão viu, presenciou, pode olhar, pode observar, os policiais estarão visíveis, né, ou em viaturas, ou com motos, ou com as próprias vans, né, as bases comunitárias. O policiamento ali posto, já fixado, para poder ser acionado e tomar as medidas necessárias, nesse caso, vindo a ocorrer. Major Rafael, representando a Polícia Militar, vai deixar uma mensagem aí ao nosso telespectador, né, a respeito não só do trabalho da polícia, mas também quanto à garantia da ordem, né, por favor. Claro. A Polícia Militar, né, assim como todos os demais órgãos, estão imbuídos, engajados, unidos, né, a gente vai ter aqui em Governador Valadares uma montagem de uma sala que funcionará em apoio a todas as nossas cidades, em contato com o comando em Belo Horizonte, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas, sanar qualquer tipo de esclarecimento e, principalmente, garantir que essa eleição seja segura, que as pessoas possam exercer seu voto, né, fazer o seu direito de cidadania, mas, ao mesmo tempo, com ordem, com, é, mantendo mesmo, né, a questão da segurança, nós estaremos realmente apostos aí, inclusive para o resultado, né, nós também já estão com o planejamento, então aquele policial que vai trabalhar de manhã, ele estará de sobreaviso para voltar ainda no posterior aí, em relação às comemorações ou qualquer problema que tiver, ou seja, nós vamos estar realmente preparados com o efetivo bem suplementado aí para agir e garantir que todos possam realizar aí, né, o seu direito de voto com a maior tranquilidade. Obrigado ao Major Rafael Coro, representante da Polícia Militar, chamado de P5, né, da setor de comunicação da polícia, ele que sempre se faz acompanhado aqui do sargento Ocho, que dessa vez não pode estar, né, o Ocho está dando uma melhorada na coluna aí, né, Ocho? Obrigado pela audiência aí.